Música 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 Ei, seu meu Deus é o seu sangue, que é que vem de vindo É, tira o espelho da vida, a sangue tá dentro do seu Puxa, não tem que ser, só o nosso destino Senhor, eu tô perdendo o mundo, a vida é a criação Quando eu morro, eu não sei o que é real Pois é, tira o espelho da vida, a espelho da vida Então, eu quero que vem, eu não sei o que é real Que é o calor da distância aí Rainha, 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 soberana Agora se aro praia que ele dá É bom, vamos, vamos, vai Eu vou mandar a mistério, eu vou Mas o homem é campeão, é a vida A bravura tem de si, a boca é nosso chão Calvão, 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 calvão É de céu, vai de cedo, vai de cedo Pede e proteção, e não tem canto de canto Agora se você e nós É bom, é bom E eu vou mandar a mistério Eu vou mandar a mistério Para quem eu ouço Certo? Opa, xe, opa, odoriá E eu vou mandar abased Para quem eu ouço Opa, xe, opa, odoriá A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Paz, paz e chato, paz e chapa, velho e proteção E nas escrazi nesta, algarve a tua chapa, e faz amor E é bom, é bom E é bom, falo bananã, e é bom Fala e é bom E é bom, falo bananã, e é bom E é bom, falo bananã, e é bom Opa, xin, a gente toda pica, a gente pode aplicar E se o meu Deus, o seu sangue, aqui, aqui, aqui É de no espelho da vida, a sacra da lembra de se Paz, a gente será Toda com o destino Se olha pra frente o povo A Criação A CIDADE NO BRASIL 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 CERTO OPA CHIOPA OGOIÁ E EU MOSCAR A BUMBA MANAM E PARUYÁ ORA BEILEOS OPA CHIOPA A GESCADA PIPA A GESCADA PIPA E SE TEM MEU NOS ESCAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E I I I I I I O que é o que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?